Em uma iniciativa do Poder Judiciário e do Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Cuiabá, o primeiro mutirão fiscal de 2015, no seu primeiro dia de atividade, segundo informações da própria ministra Nancy, o Estado já negociou aproximadamente 15 milhões de reais. A avaliação foi excelente, eu estou muito feliz e penso que o povo cuiabano aderiu a esse convite feito pelo Judiciário e pelo Poder Executivo. Nós já temos um número muito significativo de arrecadação do Estado, já chegando a 16 milhões de reais. O projeto Negociar Já teve seu piloto no Distrito Federal, em Brasília, e aqui em Mato Grosso foi o primeiro Estado a colocar em prática o projeto, onde o contribuinte negocia suas dívidas fiscais, estadual e municipal, com vantagens financeiras exclusivas. Penso que é uma oportunidade ímpar que o cidadão tem para cumprir o seu lado cívico. Também podemos, para poder depois ter a legitimidade para cobrar do governador e dos administradores públicos a execução das políticas públicas. E para nós, do Judiciário, também é muito significativo, porque nós temos um dever constitucional de terminar os processos dentro de um prazo razoável. O Mutirão Negociar é um sucesso total aqui na Arena Pantanal. Então você, que ainda está em dívida com o Estado, venha logo, porque só vai até o dia 24 de julho, impreterivelmente.